Música Vereadores da Comissão de Saúde visitam obras da UBS na comunidade Alto da Torre. Tribunal Regional Eleitoral solicita tropas federais em 72 cidades para o segundo turno no Rio Grande do Norte. Moradores reclamam de esgoto a céu aberto no conjunto de Kia e Neópolis. E ainda, Secretaria de Serviços Urbanos de Natal cadastra ambulantes interessados em trabalhar no dia de finados. Isso e muito mais na edição desta segunda-feira, dia 15 de outubro, do Câmara Repórter. Música Olá, tudo bem? Câmara Repórter começando e a nossa primeira notícia é que nesta segunda-feira os vereadores da Comissão de Saúde visitaram as obras de construção da Unidade de Saúde da Comunidade Alto da Torre, na Ridinha. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal visitou pela quarta vez as obras da Unidade Básica de Saúde da Ridinha. A construção foi iniciada em 2014 e a previsão de entrega à comunidade era para julho de 2016. A obra está paralisada, a comunidade perde, a população clama, porque saúde é prioridade, não podemos ficar parado, o tempo aqui está perdendo cada vez mais, o prejuízo enorme, material, a questão também dos operários que estão sem receber da empresa a hora contratada. Se estivesse pronta, a OBS atenderia sete comunidades da Ridinha. Eu saio daqui sem nenhuma perspectiva de término deste empreendimento, que é do município, que é do dinheiro público, e o dinheiro público não se pode jogar fora. Ninguém sabe, será que vai terminar? É a grande pergunta. Será que vai ser terminada esta obra? É a grande pergunta. As obras estão paradas há seis meses. Antes da paralisação, apenas três funcionários trabalhavam no local. E até o momento, eles estão sem receber salários e os valores pertinentes à rescisão de contrato. A gente contou 36 sacos de cimento jogado fora, pedrado, que não serve mais para nada. E nós já soubemos que eram muito mais sacos, só que pela falta de segurança, pela falta de pagamento de funcionário, O próprio segurança aqui também está a receber. Ele continua trabalhando, mas sem receber nada, não tem como. O presidente da Comissão de Saúde, Fernando Lucena, denunciou o desperdício de dinheiro público nas obras. Nós tivemos aqui em 2016, tinha uma placa ali dizendo que seria dia 30 a inauguração dessa unidade de saúde. Em 2016. Ela começou em 2014. Essa é a quarta visita da Comissão de Saúde. Claro que só tem piorado. Os trabalhadores foram dados o barco nas suas carteiras sem receber nada, que é o mais grave. São esses pais de família que há seis meses sem receber. A obra totalmente abandonada, como vocês estão vendo. E quem perto com isso? A população. A população que precisa de um lugar para levar seus filhos, suas famílias. Alguém tem que responder por isso. Nós vamos encaminhar as imagens e toda a matéria para o Ministério Público, para que tome providência com relação à responsabilidade do prejuízo como esse. Everaldo mora na comunidade há 28 anos. Ele conta que a construção da unidade de saúde é um sonho antigo dos moradores. O sonho se tornou-se um pesadelo, certo? Porque vocês estão vendo a situação dessa obra. As mães de família saem daqui para a ridinha de madrugada para tirar uma ficha e quando chegam lá dizem você não é atendido que é fora de área. Ô papai Jussara, isso fica difícil. Eu peço carecidamente que seja resolvido o mais rápido possível isso aqui para bem de todos os moradores dessa comunidade. Seu Altino mora em frente à obra e denuncia que algumas pessoas já ameaçaram invadir o local. Estou ameaçando invadir aqui. Eu mesmo sou um que já pedi que ele não invadisse. No invés de que esse patrimônio é da gente, ele não invadir. Não, mas nós vamos pegar a família, botar lá tudo dentro, vamos invadir, chamar um e outro para botar lá. Não faça isso não, porque tem dois vigias que tem aqui. Mas aqui eu olho, mais estou olhando aqui, mais do que pó para os vigias que eu olho aqui. Eu moro ali. Por noite eu abro a minha janelinha lá em cima, aí eu fico olhando, sabe? O movimento acaba, pula para dentro, pula para fora e os vigias em casa. E eu fico sempre orientando os vigias, né? Você dê uma olhadinha lá, porque agora não estão nem dormindo aqui, eles estão dormindo mais. Dormem tudo em casa, só vem de manhã. Na comissão de justiça, os vereadores iniciaram a apreciação de vetos do executivo a projetos de lei na tentativa de limpar a pauta para a votação da Lei Orçamentária Anual de 2019. Entre os vetos rejeitados esteve a emenda da vereadora Nina Souza, que propõe o aumento dos recursos do município para a manutenção de equipamentos de treinamento para deficientes físicos. A ação que ela queria contemplar era um aumento de percentual de 15% para 30% do universo de equipamentos para deficientes. Ou seja, para a manutenção de 60% dos equipamentos destinados a deficientes físicos. E esse aumento que só tinha 15% na ação, para a nova redação pudesse ter 30%. A comissão deu preferência à apreciação dos projetos e vetos do executivo municipal. O objetivo é zerar a pauta de vetos para iniciar as análises sobre a Lei Orçamentária Anual. Nós priorizamos essa apreciação porque nós já recebemos a Lua, a Lei Orçamentária, e até o final do ano, até o recesso parlamentar do final do ano, temos de apreciar. Então, nada mais lógico de que nós enfrentarmos a apreciação desses vetos à LDO, que é a peça anterior à Lua. Tudo dá início na Comissão de Justiça para que assim possamos amanhã, alguns deles já serem analisados, juntar o plenário e que é o andamento natural da casa para que logo em breve possamos já começar a apreciarmos a questão do andamento da casa e o funcionamento para 2019. E com os vetos parados, paralisados, com certeza ia atrasar toda e qualquer projeto, qualquer que seja a situação para o ano 2019. O encontro também foi marcado pelo encaminhamento de projetos à presidência para fins de arquivamento. O motivo? A já existência de matérias similares. A gente recomenda que os colegas tenham um certo cuidado para até fazer essa pesquisa antes de protocolar o projeto, porque na realidade é uma perda de tempo. O regimento, nesse caso, disse que nós temos de encaminhar o presidente para definir se deve ser arquivado ou não essas matérias. Já na comissão de planejamento, os parlamentares apreciaram quatro projetos de lei. Dois deles foram aprovados. Entre os projetos aprovados está o que trata da regularização e disciplina da execução das políticas de saneamento básico do município de Natal. O segundo projeto é o que permite que casais em união homoafetiva possam se cadastrar à comunidade familiar em projetos habitacionais da prefeitura, tendo assim direito a adquirir um imóvel. O presidente da comissão, vereador Sandro Primentel, ressaltou a importância das discussões para atender as diversas esferas da população. Projetos importantes que tratam da política de saneamento básico, por exemplo, projeto que garante no cadastro habitacional o tratamento como as famílias homoafetivas poderem ser inseridas nesse cadastro municipal, o que é o correto. Então, foi mais uma reunião de muita produtividade, rápida, dinâmica, que a gente conseguiu dar conta e limpar a pauta. Não tem mais nenhum projeto na comissão de planejamento pendente neste momento. Semana começando, vamos saber agora quais são as atividades que estão programadas aqui na Câmara Municipal para os próximos dias. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, no plenário, vai acontecer a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização. E às 2 horas da tarde, também no plenário, acontecerá a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Às 4 horas da tarde, também no plenário, vai acontecer a Comissão de Turismo. E às 6h30 da noite, uma homenagem pelo dia do professor. Na oportunidade, acontecerá a entrega da comenda Educador Anísio Teixeira. A propositura é da vereadora Eleica Bezerra. Na quarta-feira, às 2 horas da tarde, na sala de comissões, acontecerá a Comissão de Previdência e Assistência Social. Bom, encerrando as atividades parlamentares da semana, na quinta-feira, às 2 horas da tarde, na sala de comissões, vai acontecer a Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis Municipais. E às 6h30 da noite, no plenário, uma homenagem pelo outubro rosa. A propositura é da vereadora Eudiane Macedo. Hugo Fernandes, para o Câmara Repórter. A escola legislativa promoveu uma palestra para discutir um assunto importante, a alienação parental. O nome pode parecer complicado, mas alienação parental é bem mais comum do que muita gente imagina. A alienação parental é um tipo de violência psicológica, arquitetada pelo genitor, que geralmente é o guardião da criança, no caso de separação dos pais, e ela começa a difamar, a agir de forma a dificultar o acesso da criança ao pai, quer dizer, do pai com a criança. Então, várias coisas, omitir informações escolares, omitir a condição de saúde da criança, documentos, tudo para que haja uma quebra do vínculo afetivo. Isso tudo, essas pessoas que fazem isso, são pessoas que geralmente estão com baixa autoestima, porque terminou o casamento e não se conformam. Então, utilizam geralmente a criança para se vingar. A palavra certa é isso, do outro genitor. Segundo essa advogada, a alienação parental ocorre em 90% dos casos de separação. O que pode parecer um costume sem maior importância, tem sido considerado crime pela justiça. Uma violência psicológica que traz consequências na formação da criança. Violência psicológica e pode ser punida de várias formas. Até a lei Maria da Penha também pode ser utilizada para punir. Ou então, o juiz pode também determinar, caso esteja acontecendo de forma muito frequente, o pai ou a mãe que esteja sofrendo isso pode levar ao judiciário e o juiz pode suspender os direitos da autoridade parental do outro genitor, pode diminuir o número de visitas, pode fazer a visita assistida ao filho. Então, várias coisas podem ser feitas para evitar isso, porque a criança não merece. O casamento acaba, mas a família ainda continua. Separada e com um filho de 12 anos, a Fátima conta que se esforçou para manter a boa convivência com o ex-marido. Ela se separou quando a criança ainda tinha 3 anos. A situação ainda não está tão bem tranquilizada, porque a gente ainda vive no processo de distância. Ele tem 12 anos, mas mesmo assim ele ainda cobra de mim e cobra dele. O motivo qual ele ainda não entende a separação. Mas eu tento ajudar, eu tento explicar e eu sempre digo a ele, quando você crescer você vai entender. O assunto foi discutido durante uma palestra, na manhã desta segunda, na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Natal. A gente sempre busca assuntos que estejam alinhados com as demandas da sociedade. E alienação parental é uma realidade, é um assunto delicado, mas que precisa ser colocado à mesa. Então, nós trouxemos a doutora Nádia para tratar do assunto, porque a gente considera importante tratar sobre essas questões. Ainda mais num período como a gente está vivendo agora, em que essas questões de famílias estão tão em evidência. Para tentar evitar a ocorrência da alienação parental, desde 2017, a Justiça vem adotando a guarda compartilhada. Uma forma de manter o convívio, tanto com o pai, quanto com a mãe. A criança, ela precisa de ambos os pais, né? E de ambas as famílias, é o referencial dela para a vida toda. A gente muda de assunto agora para falar que no conjunto Jiqui, em Neópolis, a reclamação dos moradores é sobre um esgoto que corre a céu aberto há anos pelo bairro. Já tem dois anos que o esgoto corre a céu aberto por aqui. O problema acontece na rua Capela, com a rua Junqueira, no conjunto Jiqui, em Neópolis. Não é só o esgoto de lá, não. Aqueles esgotos dali, tudo tem um mau cheiro. A gente passa, chega só naquela quentura, um cheiro forte. Inclusive, na esquina da minha casa, na casa da minha mãe, tem um e tem outro, aliás, tem dois. É um mau cheiro forte. Todo esse esgoto ali tem mau cheiro. Sujeira também, né? Por causa do mau cheiro, até o clube de mães, que funciona aqui por perto, é fechado mais cedo, de vez em quando. A gente tem trabalho manual, né? De pintura, de muita coisa que a gente inventa lá. Aí, muitas vezes, a gente fecha, tranca o clube e vai embora. Suspende o trabalho, que não suporta o mau cheiro. Sem uma solução à vista, moradores se reuniram com representantes da CAERN e da ASBAN. O encontro foi articulado pela vereadora Ana Paula, que cobrou uma solução para o problema, que vem se arrastando sem previsão de reparo. A população convive há dois anos com esse esgoto a céu aberto e o mau cheiro. Deteriorou todo o calçamento e, fora isso, ainda tem mosquito. Então, a população está insatisfeita com toda razão e a gente veio cobrar. Por causa de esgotos clandestinos, dez moradores da região já haviam sido mutados. A suspeita é que o problema continua se repetindo. Já foram, inclusive, autuados pela própria CAERN, dez infratores. Ao longo disso, a problemática continua. E daí a importância da gente intensificar uma operação conjunta para poder resolver de forma conclusiva a identificação dessas fontes e terminar. Depois desse encontro na ASBAN, uma nova reunião ficou agendada para a próxima segunda-feira, dessa vez com a direção da CAERN. Como os equipamentos da companhia de água e esgotos estão quebrados, a proposta é encontrar uma solução mais rápida para tentar resolver o problema. O equipamento que a gente tem está danificado, não conseguimos as peças de reposição, mas a companhia já tem um processo para adquirir um outro equipamento. Na verdade, dois, um e um reserva para evitar esse transtorno. Vamos saber informações junto da presidência de como está essa licitação, para que a gente possa também cobrar recursos humanos, para que possam ser feitos, já que não temos esse robô, mas que seja cobrado também a questão de pessoas para que possam fazer esse serviço de tamponamento nos locais onde existem ligações clandestinas e a gente possa estar cobrando também da presidência, já que só veio um técnico, dois técnicos da CAERN, e a gente cobrar do presidente e que ele se envolva nesse caso para que a gente possa realmente ter esse serviço resolvido. A Secretaria de Serviços Urbanos de Natal está cadastrando os ambulantes que querem trabalhar no dia de finados. As informações com Simone Silva. Até o próximo dia 19 de outubro, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está com cadastramento aberto para os comerciantes informais que desejam fixar seus pontos do entorno dos cemitérios para o dia de finados. Serão 280 comércios distribuídos nos oito cemitérios da cidade. Os comerciantes interessados devem comparecer à sede da Censur, que fica na rua Princesa Isabel 799, munido dos seguintes documentos, RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4. A Prefeitura de Natal quer organizar a demanda dos produtos por gênero e em espaços determinados para facilitar a circulação das pessoas. Também, em cumprimento a uma portaria de número 019 do ano de 2012, não serão permitidos equipamentos que utilizem gás, produtos inflamáveis, carvão, água ou óleo fervente, assim como veículos motorizados, mecânicos e movidos à tração animal. Simone Silva para o Câmara Repórter. Esta semana a UFRN vai receber o Congresso de Empreendedorismo Universitário. Vamos saber as informações com Mirela Lopes. O evento reúne instituições de ensino superior de todo o Estado. Na programação estão previstas palestras, mesas redondas, workshops, inclusive premiações. As inscrições podem ser feitas através do Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN, que é o CIGA. O endereço é ciga.ufrn.br barra ciga. É isso, então a gente volta ao estúdio. O nosso assunto agora é política. Na série com os novos deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Norte, hoje vamos conhecer um pouco da história de Alisson Bezerra do Solidariedade. Eleito pelos portuguares com mais de 20 mil votos, Alisson Bezerra assume pela primeira vez um cargo público. Ele atribui a vitória ao novo momento político vivido no país. Eu atribuo ao sentimento da população de mudança, de não querer mais as oligarquias no poder, de não querer mais os sobrenomes famosos. E aí a população do Estado me deu a oportunidade, sendo filho de um José e de uma Maria, que nunca foram políticos, não tem uma voz política, não tive indicação de nenhum familiar para ser político, nem apoio de nenhum assim que pudesse nos colocar para ser político, mas eu acredito que esse sentimento de alternância, de mudança realmente, de colocar gente diferente lá dentro, foi isso que nos proporcionou. Engenheiro civil, Alisson é servidor da UFES há seis anos. O parlamentar disse que fará um mandato participativo, com foco no bem-estar da população. Olha, a educação mudou minha vida, mudou a minha história, a história da minha família. Então, a educação será uma das minhas principais bandeiras. Junto com a educação, eu quero defender muito a zona rural. Eu conheço a realidade, a realidade de quem morei na zona rural, morei numa casinha de barro, estudei numa escola de barro. Então, conhecendo essa realidade, eu quero poder chegar dentro da Assembleia Legislativa e fazer um grande mandato, lutando realmente pelo povo que mais precisa, que foi realmente o povo que nos deu essa grande vitória. Eleito sem apoio de políticos, Alisson apontou a rede social como a principal plataforma para a divulgação dos projetos. Ele acredita que a história de vida humilde cativou o público. Eu acredito que eu tenho uma história de vida parecida com a maioria do povo do Estado, de origem humilde, que vem da zona rural, que conhece a realidade, que está lutando muito, está trabalhando bastante, está suando para vencer na vida. Então, foi isso que eu apresentei para as pessoas, a nossa história de vida, e pedi às pessoas que também têm uma história de vida parecida com essa, que me desse oportunidade. De acordo com Alisson, o povo pode esperar um mandato firme e livre de amarras políticas, com foco em infraestrutura e tecnologia. Nós temos mais de 60% das estradas intrafegáveis. Eu senti na pele isso, rodando o Estado todo dentro de um carro Gol. A nossa campanha foi feita dentro de um carro, pequeno, simples, mas que a gente rodou e eu vi a dificuldade que é. Então, eu vou defender infraestrutura, que eu sou engenheiro civil, conheço a realidade, sei que é possível fazer e também vou defender tecnologia. O nosso Estado necessita de ser, de fato, um Estado tecnológico. Para isso, a gente necessita fazer um grande trabalho dentro da Assembleia. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado, que disputam o segundo turno. Nesta terça-feira, a candidata ao governo do Estado, Fátima Bezerra, do PT, tem às 10h30 da manhã uma sabatina no Sebrae. Às 2h da tarde, ela faz gravação de programa eleitoral. Às 7h30 da noite, participa de uma entrevista na InterTV Cabo G. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem às 9h da manhã gravação de programa eleitoral. Às 11h, ele visita o Sindicato dos Médicos. Às 3h da tarde, tem uma reunião com a Coordenação e Marketing de Campanha. Às 7h da noite, ele participa de uma reunião no bairro Nazaré. O Tribunal Regional Eleitoral solicitou tropas federais em 72 municípios para o segundo turno aqui no Rio Grande do Norte. Os detalhes com Antônio Neto. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte aprovou a presença de tropas federais em 72 municípios do Estado no segundo turno das eleições que vão acontecer no dia 28 de outubro. No primeiro turno, 97 municípios receberam a presença das Forças Armadas. Aqui em Natal, o atual prefeito Álvaro Dias já confirmou que vai utilizar o efetivo da Guarda Municipal. No primeiro turno, o TRRN registrou 31 ocorrências em todo o Estado, o que considerou dentro da normalidade. Antônio Neto para o Câmara Repórter. O professor Roberto Paulino é o nosso convidado de hoje. Ele foi candidato a deputado estadual pelo PSOL. Aguarde, é no próximo bloco. Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja em um abrigo, que tenha vários perfis de adolescência, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já voltamos com o Câmara Repórter. O meu convidado está aqui. É o professor Roberto Paulino do PSOL, que foi candidato a deputado estadual. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Amanda. Mais uma vez estar aqui na bancada com vocês, nessa entrevista. Uma alegria para nós. Bom, professor, explica para a gente. Queria que o senhor fizesse uma análise aí dessas eleições, né, do primeiro turno. O senhor teve uma votação expressiva, mas não conseguiu aí garantir uma vaga na Assembleia Legislativa. 18.555 votos. Amanda, falando em primeiro lugar da nossa eleição, a votação foi uma votação muito boa, né? Está dentro do esperado. Eu cumpri meu dever, né? Falei a verdade para as pessoas. Nós fizemos uma campanha, que nós fizemos um programa completo para a indústria, para a questão da tecnologia, para a educação, saúde, segurança, a questão ambiental. Fizemos um programa completo. Agora, no meu caso, eu falei muito a uma polarização política no país, né? E eu falei muito contra o candidato Bolsonaro, porque eu acho que... O senhor acha que isso te prejudicou? Ah, sim, com certeza. Eu falei, porque falei muito, talvez, em uma das páginas públicas que mais tenha falado. Eu respeito as pessoas que votam no Bolsonaro, acho que estão erradas. Mas eu respeito, mas eu não tinha o direito de me calar perante a situação política do país, dizer o que eu acho. E isso me trouxe um prejuízo. Muitas pessoas, milhares de pessoas abandonaram a minha página e me disseram que votaram em 2014 para governador. Mas está arrependido de ter falado assim tão abertamente? Não, de forma alguma. Eu acho que a gente não pode esconder o que pensa para ganhar voto. Eu, se tiver que esconder alguma coisa que eu penso para ganhar um voto, enganar as pessoas, eu não faço, Amanda. Então, isso, evidentemente, me custou. É um preço, um preço da polarização política que o país vive e de dizer a verdade, dizer o que você pensa, né? Às vezes, você dizer o que pensa, ali custa caro, né? Na história, Amanda, quem anda na frente, isso é típico da história humana, Quem anda na frente, paga caro. Galileu pagou caro, Jesus pagou caro, na Revolução Francesa, Babelfo pagou caro, Trotsky, na Revolução Russa, pagou caro, né? Mauá, empresário do Brasil, pagou caro por andar na frente. Quem anda na frente, diz o que pensa, é autêntico, paga caro. O senhor vota no PT, então, agora no segundo turno? Sim, sem dúvida. A gente não vota pelo PT, não, por achar que o povo esqueceu as nossas críticas ao PT, os erros que o PT cometeu. O PT fez programas sociais muito importantes, que nós achamos bastante importantes, defendemos, mas também alianças políticas condenáveis, que deu no que deu, deu no impeachment, deu todo nesse processo, né? Mas agora, perante a ameaça de volta de um que nós consideramos um candidato que representa um retrocesso para o país, que é Jair Bolsonaro, nós vamos votar no PT, não pelo PT, vamos votar contra um retrocesso no país, contra o que significa Bolsonaro. Respeitamos as pessoas que pensam diferente de nós, eu acho que o país é isso, nós condenamos por completo essa onda de violência, essa onda de intolerância no país, isso não faz bem ao país, de qualquer lado que venha, essa onda de fake news nas redes sociais, de mentira, da utilização da mentira para desgastar outros candidatos, isso é uma vergonha, isso já aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, o Trump se elegeu em grande medida com esse tipo de expediente, nós estamos vendo isso aqui, fábricas de fake news, de mentira, você que é jornalista, Amanda, sabe como isso é triste, vocês têm que lutar pela verdade, pelo que é correto, a gente está vendo aí milhões de pessoas usando isso, como se fosse a coisa mais normal do mundo, a mentira, nós condenamos e nesse momento nós achamos, não pelo PT, mas vamos chamar o voto no Haddad e aqui no Rio Grande do Norte, na senadora Fátima Bezerra, em função de votar contra, antes de tudo, não pelo PT, mas de votar contra o que nós consideramos um retrocesso com o Jair Bolsonaro e mesmo o aliado dele aqui, o que é o senhor Carlos Eduardo Alves. Mas caso Fátima seja eleita, o pessoal vai participar do governo? Isso é uma discussão que o pessoal vai fazer, é o mais provável que o pessoal mantenha a sua independência, agora, cada filiado, cada pessoa tem o direito de pensar e fazer como queira, mas isso não é uma coisa que eu possa responder, porque isso é uma decisão do coletivo partidário, a senadora, o comando de campanha particularmente nos chamou para conversar, o pessoal declarou apoio já formalmente, através de uma nota de seus dirigentes, eu também, estamos declarando aqui o apoio, chamando o voto na senadora Fátima Bezerra para derrotar o candidato das oligarquias, que é o senhor Carlos Eduardo Alves, nós chamamos esse voto, mas isso não implica qualquer compromisso de ida ao governo, o pessoal pretende manter a sua independência. Agora, o que vai cada pessoa, o pessoal não é um partido que tem um centralismo obrigatório sobre seus filiados e o que vai fazer cada filiado individualmente, é uma decisão individual. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a renovação na Assembleia Legislativa, que foi uma vaga que o senhor disputou, nós temos nove novos deputados estaduais, o que o senhor acha dessa renovação? Eu acho que ainda é pouco, eu acho que essa renovação ainda foi pouco, o fato de você ter aí quase dois terços dos deputados que já estavam lá, se mantido, não é bom, eu esperava uma renovação maior na Assembleia, caras, figuras aí, figurinhas carimbadas, né, de que estamos a muitos mandatos continuam na Assembleia, essa renovação deveria ter sido maior, mas de toda forma, eu espero que esses novos deputados que estão chegando na Assembleia façam a diferença e renovem, oxigenem a vida política nessa Assembleia, porque infelizmente a Assembleia do Rio Grande do Norte é um local de representação, infelizmente até hoje foi sempre um local de representação da velha política, da velha forma de fazer política patrimonialista, colocando os interesses particulares, as carreiras dos deputados acima do interesse coletivo, sempre alinhada com os governos de plantão, sem qualquer independência em relação aos governos, quando tem que expressar o interesse do público quanto os governos não fazem, sempre trocando o apoio de deputados com moeda de troca, de apoio aos governos, isso é muito comum, eu espero que essa prática mude, essa prática fisiológica, essa prática, digamos, de os mandatos e os votos para os governos serem moedas de troca, mudem e que esses novos deputados passem a defender de forma autêntica os interesses da população. Tivemos também aí uma renovação para deputado federal, alguns políticos bem tradicionais também não se elegeram e para o Senado, nós temos dois novos nomes também, que é Zenaide Maia e também Capitão Stevenson, o senhor acha que eles vão representar bem o nosso estado na Câmara Federal? Eu acho que eu gostei bastante da renovação dos nomes para o Senado e para a Câmara Federal, nomes novos, como a Natália Bonavides, a Federal, o Mineiro, são muito bons, são nomes alviçareiros, espero que tenham representação autêntica, eles são nomes ligados aos movimentos sociais, a luta das mulheres, no caso da Natália Bonavides, é uma lufada, um sopro de ar fresco. Agora, em relação ao Senado, eu quero esperar para ver, eu espero que o Capitão Stevenson que ele surpreenda, eu acho que ele tem que mudar o discurso, o Capitão Stevenson é uma pessoa, me parece muito honesta, eu espero que dê certo, que ele tenha sucesso, torço sinceramente que ele tenha sucesso, mas eu acho que ele tem que mudar o discurso, não basta bala, não basta disciplina para combater a violência, eu acho que o Capitão Stevenson tem que incorporar que é necessário educação, é necessário investimento social, são necessárias políticas públicas, mais do que ensinar a criança a cantar o hino nacional, eu acho que é necessário melhor salário para os professores, melhor estrutura nas escolas, implantar a educação integral, não sobrecarregando os professores, mas aumentando o equipamento, a estrutura das escolas, contratando mais professores, com melhores salários para os professores, eu acho que a educação, eu sou professor, hoje é dia dos professores, eu acho que a saída, o caminho é pela educação, não pela repressão, combater violência com bala, com mais violência, já mostrou que não resolve, se fosse assim, Amanda, a intervenção feita no Rio de Janeiro, com as forças armadas, tinha resolvido, resolveu o que? Nada, os militares já tiveram em Natal, resolveu violência? Nenhuma, o que infelizmente se coloca com os nossos policiais, os próprios militares, é enxugar gelo, porque você achar que vai combater violência com mais violência, enquanto as origens da violência, que são a desestruturação familiar, a pobreza, a miséria, a falta de emprego, a falta de oportunidades, que expulsa o jovem de casa ou da escola e o joga na rua, isso sem combater as causas, você pode matar aí 10 mil jovens hoje em Natal, jovens que estão delinquentes, daqui a 10 anos tem o mesmo número, porque a fábrica do problema é a desigualdade, é a falta de oportunidade, é a pobreza, o desespero, a desestruturação das famílias, então não resolve, então a saída, Amanda, é outra, a saída é gerar emprego, a saída é gerar oportunidades para a juventude, ocupar os jovens com esporte, cultura, lazer, você pega uma criança pobre, Amanda, da zona norte de Natal, não tem dinheiro de ônibus para passar o Rio, quanto mais para ir no cinema, nós temos obrigação, as universidades, os políticos, de pensarem como é que nós vamos levar cultura, lazer para a zona norte de cidade, para a periferia da cidade, para essa garotada que está começando a vida e às vezes se mete no caminho errado com o crime e termina sendo morto, não é porque ele nasceu mal, é porque não teve alternativa, então nós temos que repensar, a saída para combater a violência não é violência, não é bala, é educação, emprego, oportunidades, essa é a saída e não a saída que a gente está vendo o candidato, o candidato Bolsonaro e seus apoiadores proporem como se a violência fosse ser combatida com mais violência, não vai resolver. Vamos falar também sobre o dia dos professores, o senhor já até falou da importância, né, que tem que se investir na educação, se investir nos nossos mestres, nessa segunda-feira dia do professor, eu já quero dar inclusive parabéns para o senhor, o senhor falou dessa questão de que é preciso se fazer um investimento, ou seja, os professores então não tem muito o que comemorar, né? Infelizmente não, Amanda, infelizmente não, eu queria dizer que, eu lamento, Amanda, dizer que o nosso estado, minha família daqui, né, eu estudei aqui todo o meu primeiro e segundo grau, é dizer que o nosso estado é um dos mais atrasados, Amanda, em termos de qualidade de educação, porque nós temos algumas das cidades com pior qualidade de educação do Brasil e um dos maiores índices de analfabetismo em pleno século XXI, isso para nós é uma vergonha, Amanda, uma vergonha. Um dos projetos que eu apresentei na minha campanha e que eu quero apresentar a qualquer um dos governadores que ganhe, estou torcendo para que ganhe a senadora Fátima Bizea e já apresentei o projeto a ela, um projeto de acabar em dois ou no máximo quatro anos, acabar com essa vergonha chamada analfabetismo. Como? Isso não é difícil. O que eu proponho? Um grande projeto, um mutirão interinstitucional. Sabe aqueles ônibus amarelinhos das prefeituras? As prefeituras vão lhe mandar aqueles ônibus, 500 ônibus daqueles saindo aqui pela manhã, no sábado pela manhã, do campus da UFRN, com 500 alunos, professores lá, alunos saindo daqui, com a pequena bolsa. O governo do estado abre as escolas, a prefeitura abre as escolas e o governo do estado dá uma pequena bolsa para essas pessoas, ou o café da manhã e a refeição do almoço. Essas pessoas têm que ter um atrativo para vir. Em dois anos, eu digo em dois anos, nós acabamos com essa vergonha chamada analfabetismo. Isso é barato numa cooperação interinstitucional que envolva prefeituras, governo do estado, governo federal, universidades públicas, universidades privadas, forças armadas, todo mundo. Vamos juntar todo mundo. O professor e o soldado. Se cada um der a sua contribuição, não pesa para ninguém, né? Eu combati, lutei contra a ditadura militar, mas participei, em plena ditadura militar, eu participei junto com os militares do projeto Rondon. Fui dar aula, garoto, tinha 16 anos, e fui fazer escolarização de trabalhadores dentro da Serra do Mel, no projeto do governador Cortes Pereira, no projeto Rondon. Fui para lá dar aula e graças sem ganhar nada. Isso é possível, isso encanta um jovem, encanta um jovem. Então vamos fazer, tem muita coisa para fazer nesse estado. Um dos projetos é esse, a educação é um sonho. E a outra coisa é implantar a educação integral. Não da forma como está sendo feita. Sobrecarregando o professor, você sai a garotada da manhã, sai quando chega o pessoal da tarde, a garotada da tarde não tem nem onde ficar dentro da escola. Você precisa aumentar o equipamento das escolas, os prédios, fazer uma biblioteca, fazer um galpão, fazer mais uma quadra para ter esporte, melhorar, fazer sessões de cinema. Isso é muito barato, os filmes estão digitalizados. Não é só deixar dentro da escola sem atividade, né? Não, tem que ter atividade e tem que aumentar o número de professores, contratar, tanta gente aí formada nas universidades que não pode fazer concurso, aumentar o número de professores, melhorar o equipamento das escolas, que não é caro. Amanda, se a gente quisesse, há tanta coisa a fazer nesse estado, tanta coisa que a gente sonha em fazer. Agora você pega aí, aí vê os milhões que se gastam em milhares de cargos comissionados no judiciário do estado. Sobra 500 milhões. 13 juízes ganham milhões no estado por ano, entendeu? Com auxílio de moradia. Eu não estou condenando a ser professor, estou questionando essa prática. As prioridades nossas têm que ser outras. Nós estamos no século XXI, eu pergunto se uma pessoa com um salário desse, um juiz que ganha 50 mil, que ganha 5 mil e 400 reais ou 5 mil de auxílio de moradia, se não dói lá dentro, saber que nós temos cidades ainda com 40% de analfabetos. Ok. As prioridades são outras, as minhas prioridades são outras. Ok, professor Roberto Paulino, muito obrigada pela sua entrevista, eu desejo uma boa semana e até a próxima. Obrigado mais uma vez à TV Câmara, obrigado Amanda pelo espaço aqui e vamos em frente, uma hora esse estado muda. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui, eu desejo a todos uma excelente semana, a gente se vê na terça-feira com muito mais informação, mas ao longo da nossa programação tem mais notícia para você, hein? Tchau, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho